Bem-vindos galera interessante para mais um contagiante vídeo do teu canal preferido. Estamos na geração dos crentes Nutella. É vaidade e desejo do mundo aflorando na pele. E esse desejo faz coisas dentro da igreja que o manco da vista torta fica feliz que pula de alegria. Vamos entrar mais uma vez no mundo gospel. Mas antes, eu faço a pergunta. Estão todos preparados? Comédia gospel 3. Dessa vez não vou pedir para não rir, porque é impossível. É tanta vergonha alheia que não tem como não rir e ficar triste de ver tanta coisa diabólica dentro dos cultos hoje em dia. E por falar em rir, que tal a unção da alegria? DROKE AGAIN! E aí E aí Começa a materializar agora Pedras e penas de anjo A gargaiada dela O reino de Deus Parece loucura Foi Foi A nova chapa A nova chapa A nova chapa Se acerta Ele recebe a unção da risada Agora Ele recebe a unção da risada Recebeu Também recebeu A unção da risada Irmandade querida Pode ter certeza Que aí Não tem nada Do Espírito de Deus O Espírito Santo Com certeza Não se presta A esse papel ridículo Muitos pedem oportunidade Na igreja Para cantar Só que esquecem De dizer Que não sabem Esse aqui Quase espocas Bolota do Zói Eu posso cramar Eu posso cramar Eu acredito Eu posso cramar Eu posso cramar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olha o faro alto Então Vem o socorro Tá doendo mais Não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Você precisa crer Vai, chega Outros esquecem a letra E passam vergonha A força e o poder Como é que agora? Como é que agora? No imortal Invisível Mas real Declaramos Todos untamos O louvor Declaramos Todo nosso Ser a ti Olha essa aqui Vai passar uma semana Tomando xarope Pra garganta Esse aí Nem o teclado Aguentou Ainda tem a invenção ainda Pegaram o baterista E colocaram pra rodar Tem outros que se arriscam Até no inglês Stay in my arms If you dare Most I imagine You dare To walk away from me I have nothing 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 If I don't Have you Santo Deus de misericórdia Nem sei como é que o povo não vai embora Tem outras que até tentam cantar Mas as baratas não deixam O pensamento de Gabi No momento dessa Adora Sai do meu Tua Sai pra lá De novo não Misericórdia É tanta gente falando em cima no altar Que tem deles Que tem deles que se atrapalha Até gaguejam Vai limpando Vai desobstruindo todas as correntes das veias Vai destruindo Ai senhor Vai limpando senhor Purificando em nome de Jesus Sabe o senhor quer sempre destruir o projeto que o senhor fez pra nós Não, errado Satanás sempre quer destruir o projeto que o senhor fez pra nós É só pra ver se eu estava ligado Entendeu? Aham Sei Jesus humilha Satanás Misericórdia Santo Deus de misericórdia Caindo não são É o que? Segura o pastor gente Segura Unção da calça frouxa Sapato de fogo Hum, sei não Eu calcei sapato de fogo Não posso me controlar É que um varão do movimento Chegou pra movimentar Eu quero orar por você Eu quero ser profeta na sua vida E o que tiver travado vai ser descravado Na candorré barucitá Delebarai utorgia faiu reva De candorré barai De plome da candor é fai Vem devagar varão Senão o vaso não aguenta Com a velocidade Porra de anjo Shalom, shalom Preciosos Olha como eu estou soberbo Cabelo alinhado Barba alinhada Esse brilho do Espírito Santo Essa luz da aurora Que clareia até ser dia perfeito Olha como o apóstolo Islândio Castro Está soberbo Te faz de doido Que o pau te acha Oi O ladrão pode roubar a tua paz Tua alegria Eita, cão Não quero ir pro inferno Você vai sim Nós, o povo de Deus Tamo indo pagar o preço Consagração, buscar Tamo aqui com a macabana Só vitória Falando com os gringos Meus amados Não é brincadeira não O negócio é sério Esse mundo gospel Só faz vergonha ao evangelho Pensam eles Que isso não terá consequências A conta virá Mais cedo ou mais tarde Esse vídeo vai ficando por aqui Aguardem o próximo Comédias Gospel Pode ter certeza Que tem material Pra fazer milhares de vídeos Pra alegria de uns E tristeza de outros Fiquem todos com a santa paz de Deus Tô indo nessa Valeu 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 Galera interessante